Nossa, olha só. Onde que a gente veio parar? O carro agarrou aqui. A maré tá subindo. O pessoal tá lá atrás tentando pegar uma corda lá. Tenta puxar o carro. Oh, Deus. Que será especial. O carro tá perdido quando ela vem winter. O carro tá prestada, gente. Tinta puxando as drogas. Muitos especiales são abrimos. Tinta puxando as drogas do café. Tinta puxando as drogas do negócio.